E aí galera, eu sou o Pedro Filho e no vídeo de hoje eu vou fazer 5 Example Solves Se você não sabe o que é uma Example Solve, eu vou resolver o cubo mais devagar E mostrando tudo o que eu faria se eu fosse resolver normalmente E pra isso eu vou pegar os embaralhamentos aqui no timer, tá aqui do lado E todos vão estar na descrição do vídeo, aqui embaixo E eu vou estar usando o método intermediário, porque eu não sei o Friedrich completo ainda Minha voz tá meio ruim, então vai ficar meio, vai ficar assim E também tem aqui ó, esse vídeo com o método que eu tô usando, que é o método intermediário Eu já ensinei, só clicar aqui e também tá na descrição Vamos lá então, primeiro embaralhamento Ó, os embaralhamentos vão ser feitos com o verde na frente e o branco em cima Vou fazer aqui Não precisa fazer agora, tá na descrição Esse aqui é o embaralhamento, se eu errei, vai ficar assim agora que eu não vou fazer de novo Vamos lá então Primeiro aqui na inspeção, já vejo que o verde já tá certo E o vermelho já tá certo E aqui, a gente podia fazer uma coisa Dá pra fazer isso, vamos lá Ó, primeiro, o que eu ia fazer aqui Tá pegando reflexo, mas... Já volto, vou fazer uma coisa ali pra tirar esse reflexo Agora melhorou Pronto Aqui, o que eu faria primeiro Primeiro eu colocaria esse azul aqui E... Esse verde aqui E por último, esse vermelho E depois, quando eu colocar esse vermelho O laranja vai ficar aqui Puxo pro lado Coloco o laranja E volto Vamos fazer isso aí então Coloco o azul aqui no lugar que eu falei Depois eu coloco o verde Vermelho Puxo pro lado Laranja E volto Aqui, já tem um parzinho pronto Então eu vou colocar ele Vamos ver Esse aqui também já vou colocar Aqui eu vou fazer o narco 2L Vamos ver Esse aqui já tá certo É só fazer Pesca E cadê o último? Só falta colocar Ele tá aqui Então vou colocar Pronto Esse caso aqui eu também já sei Ele é assim E... Caiu na PLL Y Beleza, esse foi o primeiro caso Vamos trocar de embralhamento Esse aqui é grande Caraca R2 U' L2 F2 D2 L2 D' U2 B2 U2 L2 R' U2 F2 U' F2 L B' B' R2 D2 Esse aqui foi o segundo embaralhamento E vamos dar uma olhada nele Esse aqui é a cruz Tá bem mais difícil Que o outro Mas mesmo assim Não tá aquelas coisas ainda Ó Primeiro vermelho aqui A gente pode colocar Aqui já E subir E o laranja A mesma coisa Só que quando a gente faz o laranja A gente pode fazer Esse azul aqui também Já vou começar a fazer isso Vamos lá Colocar aqui O vermelho Colocar O laranja Mas eu já encaixo o azul aqui E Vou descer o laranja Agora aqui Quando eu for descer o azul Posso fazer isso aqui Pro verde ficar em cima Jogo ele lá pra trás E desço Agora o verde já tá aqui na posição Boa Mas tem esse parzinho aqui Pra deixar ele vivo ainda Eu posso fazer Vamos ver Dá pra eu fazer assim Abaixar Colocar E voltar Agora tem esse parzinho aqui Vou tirar E colocar ele no lugar que ele vai Vamos ver Esse aqui Com esse Simples Vou tirar E colocar E esse aqui é o último Não Não é o último não Tem mais um ainda Depois desse Coloquei ele por trás Esse sim é o último Vou colocar Tô fazendo rápido Porque O 2L é intuitivo Não vai cair o mesmo caso Pra vocês Porque é bem raro os casos Cada caso tem pouca chance De acontecer Então né Essa OLL aqui também Eu sei já É do T Esse aqui eu não ensinei no vídeo Mas Esse aqui eu já sei Porque é igual A normal Beleza E essa OLL aqui Eu já ensinei no vídeo Também né Todas as OLLs Eu já ensinei Beleza Mais uma aqui Vamos lá pra Terceira L2 D2 B2 F2 L D2 F2 L R' R' D2 R D U' B' D B2 F2 D' F' L D2 Pronto Tá aqui o embaralhamento Esse aqui tá um pouco mais fácil Também Pode ver que todas as peças aqui E tá uma pro lado É certinho Ó O laranja Ele vem aqui Tá uma pro lado O azul ele vem aqui Tá uma pro lado O vermelho Vou encaixar aqui Virar Tá uma pro lado E o verde também Então é só eu colocar todas E Fazer um ulinho aqui Primeiro eu vou colocar Esse laranja Agora vou colocar o vermelho E o verde E agora O linha Arruma tudo Vamos ver Esse aqui Encaixa com esse Então Vou colocar lá pra trás Fazer o F2L Pronto Vamos ver Esse aqui Vem com esse Esse aqui eu vou colocar lá pra trás Fazer o caso Pronto Vamos ver mais um Esse com esse F2L tá fazendo mais rápido Porque é intuitivo Tá Você vai fazendo Vai treinando aí E todos os casos aqui Não foi método Não foi algoritmo Que eu vi não Tá Foi inventando mesmo Deve ter Método De jeito mais rápido De fazer Mas eu dou isso aqui Porque Porque eu quero Vamos ver Esse caso aqui De oilel eu não sei Então eu vou fazer A cruz Normal E esse caso aqui Eu já sei Esse caso aqui Eu mostrei No vídeo que tá ali em cima Que eu já falei Vamos ver E Aqui eu vou fazer A PLLT Opa Fiz errado Caramba Nossa Me engananei tudo aqui Vamos ver Nossa Errei a PLLT Isso aqui é Y Não Isso aqui é T Pronto Foi Até Voltando aqui Pra quem não viu É assim Eu também ensinei Nesse vídeo Vamos lá Vamos lá então Proximo Embaralhamento Vamos ver Aqui Beleza Próximo LF2 Tá bem fácil Tá bem fácil Primeiro Podia colocar O vermelho O vermelho Eu vou colocar De primeira E o verde Também poderia Colocar Mas O laranja Vai ficar na posição Ruim Então o que eu vou fazer Primeiro de tudo Eu vou abaixar O laranja E subir O vermelho Opa Ainda não Agora Eu posso fazer o que? Virar O verde E Separar Esses dois aqui Por que? Porque agora Eu posso subir O vermelho Que não vai tirar Nenhum daqui E subir O verde E agora Tem esses dois aqui Que já estão prontos Para eu subir Vamos ver agora F2L Primeiro esse par aqui Eu vou tirar ele De baixo E fazer esse caso De F2L Que eu também já sei E colocar Vamos ver Esse com esse Ou melhor Esse aqui já está no lugar Então vamos tirar Esse par Esse canto aqui Esse meio E colocar no lugar Que ele vai Agora eu vou fazer Esse com esse Está bem mais fácil Coloco lá atrás Tiro Volto para frente E encaixo Está certo já Faço a cruz Que nesse caso Também não sei E Esse caso aqui Eu já sei Quando tem dois virados Para frente Dois em cima Duas Baixo Volta Dois em cima Volta embaixo Duas em cima Volta E Caso J Bem fácil Levanta Vira duas Abaixa Volta Levanta Vira duas Sobe Vira Abaixa Vira Abaixa Beleza Quarto caso Vamos agora Para o último caso O último embaralhamento Que é R2 B R' U F U' D R' F D2 R U2 D2 F2 R' D2 R2 D2 F2 R' R' Opa Esse aqui Vem bom Nossa Esse aqui Vem muito bom Nossa Caramba Ó Já vou começar A fazer Colocar esse aqui Que tá oposto Tudo certo Colocar esse aqui Que também tá oposto Tudo certo Esse aqui No caminho Que eu for colocar Ó Tô colocando ele aqui Encaixei Já encaixou esse outro aqui Subo esse E subo esse E agora faço Um ou dois Pra Voltar Tudo pro lugar certo Agora eu vou colocar Esse aqui Com Cadê o outro? Esse aqui Trago ele aqui pra frente Encaixo os dois E põe no lugar Esse aqui Com Esse Coloquei na posição Certa E encaixo Vamos ver Esse aqui Assim não dá Então vou virar Pra lá E Opa Encaixar E põe no lugar E esse último aqui Foi F2L pronto Vou fazer a cruz agora Fiz a cruz Esse caso aqui É o normal Do Sony E PLLG Foi Então é isso Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E foram Vários Embaralhamentos bons Não peguei Só Acho que foi o segundo Que foi Mais difícil Mas não foi muita coisa Todos foram Bons até Então esses foram Os casos aí Se você gostou Se você gostou do vídeo Não se esqueça De deixar o gostei Se inscrever no canal Compartilhar com os amigos Esse vídeo está saindo no sábado Porque ontem Não deu tempo De fazer o vídeo Já fiz o vídeo Do especial De mil inscritos Saiu Na quinta-feira Então ficou bem Corrido pra fazer o vídeo Da sexta Mas é isso Tchau Tchau